Louvor a Jesus por Maria É confiante no amor que nos une no bem É cheia de graça, oh Mãe Santa Queremos as bênçãos do Filho também Por isso é que agora cantando, rezando o amor com o coração Seremos sempre abençoados por Nossa Senhora da expectação Seremos sempre abençoados por Nossa Senhora da expectação Oh Mãe que és a esperança, consolo e caminho desta humanidade Conserva teus filhos que imploram o espírito de amor e fraternidade No mundo caminha feliz quem caminha com Cristo, o Libertador Derrama em nós Suas graças, queremos seguir Teu Jesus, Teu Senhor Por isso é que agora cantando, rezando o amor com o coração Seremos sempre abençoados por Nossa Senhora da expectação Seremos sempre abençoados por Nossa Senhora da expectação E agora cantando, rezando o amor com o coração E agora cantando, rezando o amor com o coração